Eu gosto de fazer coisas com valor. Coisas que representam, coisas que significam. Sim, a música é um instrumento divino, é um instrumento incrível para tocar as pessoas. Todo mundo tem uma trilha sonora para um momento, seja um casal, seja você com você, então, para mim, é uma honra poder imaginar que eu vá fazer parte da trilha sonora de alguém. É o sonho mesmo, é a parte do sonho, tocar alguém. Realmente mudou muito a indústria, acho que de uma maneira geral, que, de uma certa forma, artisticamente, te dá mais liberdade, porque não tem mais aquele lance de tenho que fazer o que a gravadora quer, e você pode ter um contato muito mais, de uma certa maneira, mais direto com o público. A mensagem que eu quero passar, qual o meu som, o que eu quero agregar, o que eu quero misturar, o que eu quero unir. A liberdade não é para separar, né? Tipo, ah, estou livre para fazer o que eu quiser, sem me importar, como que eu vou atingir, como que isso vai chegar nas pessoas. Não, é o contrário, é unir para entender como vai chegar a mensagem nas pessoas e poder fazer disso uma coisa muito maior. O desafio do artista independente é construir o público. E é realmente uma descoberta, cada um tem que descobrir a sua, mas acho que num contexto geral, é comunicação e comunidade. Mas aqui em Nova York, o que eu vejo é bem essa separação de, tipo, sou um artista, mas também sou um ser humano, entendeu? A galera é mais atenta às necessidades também, vitais, né? Yeah. Thank you. My name is Kel, K-E-L. K-E-L. Do you know any artist from Brazil? There's an artist called Milton Nascimento. It's the same last name. My last name is the same. So, Kel Nascimento. Sweet, I'll see you there. Bye. You never know. O convite, eu acho que tem que ser feito, tem que partir da gente. O convite e o que eles falam aqui de reach out, né? Você ir buscar as pessoas, né? Você ir pescar as pessoas. A informação está aí. O lance é agir e é ter um plano. E, ok, você pode, talvez, tomar um caminho que vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas você vai chegar no mesmo lugar, entendeu? Sempre ter a mirada no lugar certo, o foco e ir, entendeu? Ter a fé e ir. Você pode falar o que você quiser, mas tem que saber como falar. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Obrigado.